Polícia É tudo aberração Um bando de dragões grandões Estes homens não se cansam do poder Vossas vidas nessas mãos que vai acontecer As crianças pelas ruas aclamar Oh justiça não demore pra chegar Polícia, malícia não Polícia, malícia Polícia, malícia não Polícia, polícia Violência não, não, não Injustiça não, não, não É tudo aberração São, são, são Os bandos de dragões grandões Estes homens não se cansam do poder Vossas vidas nessas mãos que vai acontecer As crianças pelas ruas aclamar Oh justiça não demore pra chegar Polícia, malícia não Polícia, polícia, polícia Chá, 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 chá Polícia, malícia não Polícia, malícia Polícia, malícia não Polícia, malícia Pra ficar legal, vem cantar com a gente assim Pra ficar legal, vem cantar com a gente assim Era um maluco, um maluco que sabia E que andava pelas ruas da Bahia E falou forte do Pelourinho, falou A tocha acesa do morro que fumegou Andava sem medo, com fé, sem aflição Com paciência, espera na estação Pra viver em paz nessa cidade tão bonita Rua da feira na fonte da capa pina Era um maluco, um maluco que sabia E que andava pelas ruas da Bahia E falou forte do Pelourinho, falou A tocha acesa do morrão que fumegou Andava sem medo, com fé, sem aflição Com paciência, espera na estação Pra viver em paz nessa cidade tão bonita Rua da feira na fonte da capa pina Ou então seja lá na fonte da pichincha Rua da feira na fonte da pina A CIDADE NO BRASIL 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 O NANÁ ALEGRIA TODA HORA A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Rota, roda o peão na rota da vida. 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 Rota tudo que ele poderia ter. Fora o mundo que ele tem pra merecer. Erguer com o trabalho e a dureza da servidão. Sobrevive permanente na escravidão. Perde a vida pra poder ganhar o pão. Ou não, ninguém liga se ele vai mudar ou não. Ou não, vem. Rota, roda o peão na rota da vida. 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 Trabalhador, com muito amor, vive na paz de Deus. Na luz do Senhor, que alivia a dor, que é forte demais. Mas a pureza e a beleza do seu coração É mais que tudo que qualquer dinheiro da grande nação. É, é mais que tudo que qualquer dinheiro da grande nação Ou não vem Rota, rota, rodopião, na rota da vida 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 Mocha naná, mocha, mocha na nananá Simba Poder a mão Mocha, rocha nananá Mocha, mocha nananá Simba Poder a mão Mocha, rocha nananá Rota, rota, rota o peão, na rota da vida Rota, rota, rota o peão, na rota da vida Rota, rota, rota o peão, na rota da vida Rota, rota, rota o peão A CIDADE NO BRASIL Estou mais uma vez aqui, cantando pra vocês As coisas lindas que há lá no fundo do mar Estou mais uma vez aqui, cantando pra vocês As coisas lindas que há lá no céu e no ar Meu amigo, a ciência eu sei Mas o mundo criador que fez A criação testa dele com harmonia E da guitarra saem lindas melodias Hoje vou tocar ao pé da fogueira Do fogo, do morrão, fomega, antica e ar Hoje é dia, é dia de, de lua cheia Tenho vontade de sair para pescar Todo dia eu canto para o meu Deus Ele é a luz dos olhos meus Seja manhã, tarde, noite ou dia Ele mesmo traz pra mim Lindas melodias Por isso estou aqui, alegre a cantar Cantar para o leão da tribo de Judá Por isso eu sei, por isso estou aqui Alegre a cantar, cantar para o leão da tribo de Judá Por isso vem, vem, vem Vem viver esta luz Essa luz Está em Jesus Vem, vem, vem Vem, vem Vem viver esta luz Essa luz Está em Jesus Vem, vem, vem Vem, vem Vem viver esta luz Oh, 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 oh Essa luz Está em Jesus Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Oi, oi 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 Oi, oi, oi Morrerem de fome e de sede, haverá guerra, explosão, o grande vulcão, assolação, não caia, não regueia, é armadilha, haverá muitas guerras. War, ramas of a war, mas o senhor da luz, pela palavra traz harmonia, silenciosamente, com alegria, E ninguém tem poder pra destruir, nossas primícias, nossas músicas, obras de grande poder, metal. War, ramas of a war, ramas of a war, ramas of a war, break it down, não. Enquanto homens maus ficam para trás, eu peço adeus Jerusalém, a grande cidade, cidade do grande rei, cidade do grande rei. Cidade do grande rei, eu boto fogo na Babilônia, eu boto fogo na Babilônia, eu boto fogo na Babilônia. Sem filosofia, sem filosofia, sem filosofia, sem filosofia, sem filosofia. É demais pro meu coração É demais É demais Essa canção Tão linda A vida Vem Que eu quero viver Que eu quero levar Que eu quero sentir Que eu quero te dar Mas Eu sei Que o amor é lindo E sinto Que ele está tão vivo Espero Que um dia o amor Te espera E o amor vai imperar Oh, vem Vem nos dar sorriso Vem Oh, vem Vem nos dar amigo Vem sim O amor Sempre está comigo E é Por isso Estou aqui A te esperar Te tocarei de guitarra É demais pro meu coração É demais É demais É demais Essa canção Tão linda A vida Vem Que eu quero viver Que eu quero levar Que eu quero sentir Que eu quero te dar Mas Eu sei Que o amor é lindo E sinto Que ele está tão vivo E espero Que um dia o amor Espero Que o amor vai imperar Oh, vem 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 nos dar sorriso Vem Oh, vem Vem nos dar abrigo Vem sim O amor Sempre está comigo E é Por isso Estou aqui A te esperar Te tocarei de guitarra Vem nos dar Vem nos dar O amor Sei Que um dia Vou pro céu Ao encontro Do Senhor Sei Que nunca Vou morrer Pra viver O eterno amor Somos Remanescentes Neste mundo Tão pendente Vem pra lhes dizer Que a salvação Não vem da gente Não Mas se quiser cantar Abre a boca Abre a boca E diz assim Com a gente Mas se quiser louvar Toque um blues Do Mississippi Assim Sei Que um dia Vou pro céu Ao encontro O encontro do Senhor Sei Que nunca Vou morrer Pra viver O eterno amor O eterno amor Assim Somos remanescentes Neste mundo Neste mundo Neste mundo Tão pendente Venho pra lhes dizer Que a salvação Sei Sei Que um dia Vou pro céu O encontro do Senhor Sei Que nunca Vou morrer Pra viver O eterno amor Sei Que um dia Vou pro céu O encontro do Senhor Sei Que nunca Vou morrer Pra viver O eterno amor Sei Que um dia Vou pro céu O encontro do Senhor Sei Que nunca Vou morrer Pra viver O amor Vocês não sabem A força que tem Precisa da luz Pra poder se guiar A luz tá na porta Dizendo que vem Se tá tão forte É só se ligar Na luz Na luz Na luz Na luz O homem tá cansado A procura de alguém Reflita consciente Não olhe pra trás O mundo O homem Ameaça também Está tão distante Do seu habitar A luz Que valera não A luz A luz A luz A luz A luz Precisamos beber Da água Da fonte A luz A luz Precisamos clamar O Espírito da vida Jesus Precisamos encontrar O Espírito De Deus Pai Vamos encontrar Com a paz Dentro da luz Dentro da luz Você vai habitar Dentro da luz Você vai se encontrar Vocês não sabem A força que tem Precisa da luz Pra poder se guiar A luz está na porta Dizendo que vem Se tá tão forte É só se ligar Na luz 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 O homem anda cansado A procura de alguém Reflita consciente Não olhe pra trás O mundo O homem A ameaça também Está tão distante Do seu habitat Da luz Jesus Precisamos beber Da água Da fonte Da luz Precisamos clamar O Espírito da vida Jesus Precisamos encontrar Com o Espírito De Deus Pai Vamos encontrar Com a paz Em que É o mesmo É o mesmo Eu, eu sou Eu sou O cultivador da semente do amor, da vida, não estou Na estrada sozinho nenhum passarinho, vive de bobeira Na estrada sozinho nenhum passarinho, vive de bobeira Não plantam, mas colhem das primícias do verão Vou ao mundo inteiro interpretando a canção Como voas novas notícias a chegar O alfa e o ômega O início e o fim Tocha viva ceda, a eternidade tá pra mim Sou doidão pro mundo e me portarei assim Livre sem medo, Jesus bombom bota pra mim Livre sem medo, Jesus bombom bota pra mim O alfa e o ômega, o início e o fim Tocha viva ceda, a eternidade tá pra mim Sou doidão pro mundo e me portarei assim Livre sem medo, Jesus bombom bota pra mim Livre sem medo, Jesus bombom bota pra mim Sou doidão pro mundo e me portarei assim Sou doidão pro mundo e me portarei assim Sou doidão pro mundo e me portarei assim Por favor, Jesus bombom bota pra mim Noção com porquê Não são doidão pro mundo e me portarei assim Já andei por tantos caminhos Quanto tempo andei sozinho Viver sem razão, por quê? Por quê? Sim, Jesus está todo o poder Sinta agora mesmo em você Nunca serás abalado Encontrei o amor em você E tudo mais que eu procurava Não tem mais dúvida Já desceu, já desceu por água Já andei por tantos caminhos Quanto tempo andei sozinho Viver sem razão, por quê? Por quê? Sim, Jesus está todo o poder Sinta agora mesmo em você Nunca serás abalado Encontrei o amor em você E tudo mais que eu procurava Não tem mais dúvida O Senhor é nossa morada Pedra de esquina é você Rejeitado assim, por quê? Israel não entendeu nada Pai das luzes Pai das luzes, lindo é você Dono da ciência, pode crer Está presente em qualquer parada Encontrei o amor em você E tudo mais que eu procurava Não tem mais dúvida O Senhor é nossa morada E tudo mais que eu procurava